Bom dia Maceió, bom dia Alagoas, bom dia pra você, no que é que você esteja. Já estamos começando o Plantão Alagoas, hein? Com essas imagens aí. Estamos começando o Plantão Alagoas com essas imagens. Com essas imagens que você vai vendo. São imagens de um assalto lá no bairro do Poço. Rapaz, o Poço tá que tá, né minha gente? Muitos assaltos lá na região. Mãe e filha foram assaltadas, tiveram os pertences levados por esse homem que aparece nas imagens usando uma camisa de cor vermelha. Veja a forma como ele encosta lá no carro, hein? Ele encosta no carro tranquilamente, como se estivesse conversando com um grande conhecido. Não, é ladrão, esse cara é ladrão. É ladrão, aconteceu lá no bairro do Poço e ele levou os pertences de mãe e filha. Mãe e filha, vai acompanhando aí, vai acompanhando aí, hein? Esse carro fazendo a manobra é ele. Ele tá dentro desse carro. Esse aí é o carro no qual ele foge. Ele usou esse carro aí pra ir embora. É um modelo Corsa, cor prata. E se você conhece, se você reconhece esse veículo, se conhece o camarada, já vai prestando atenção. Porque daqui a pouco nós temos a história completa pra você aqui no nosso Plantão Alagoas. Veja, um bandido. Ele se fez de amigo das vítimas e anunciou o assalto. H-U-G-9-3-2-2. Essa é um H ou é um N? Eu acho que ele borrou... Não, não. Eu acho que ele borrou essa placa. Depois a gente olha direitinho. Tá como se tivesse uma fita ali. É comum ladrão usar isso pra confundir as autoridades. Inclusive, é multa se você for pego com a placa desse jeito. Então, por enquanto, seria isso. H-U-G-9-3-2-2. Depois a gente verifica ali. E ele é esse daí, ó. Esse é o ladrão. Esse é o bandido. Se você reconhece, já vai anotando aí. Vai ligando pro nosso disco de denúncia, o 8-1. Vai na página de segurança.l.gov.br. Daqui a pouco tem história completa pra você no Plantão. O último Plantão Alagoas de 2019, Manel. Eita, Guiné. É o último do ano, hein? Simbora. E tamo junto. Estamos juntos o ano inteiro. Estamos juntos hoje. Se Deus quiser, estaremos juntos no próximo ano também. Vocês... Atenção, Mané. Concentre-se. Atenção, Guiné. Concentre-se. Eu vou convocar o Watson correr também. Watson, a deixa é botar o cancão pra piar. Tá certo? Quando eu disser é hora de... Aí todo mundo botar o cancão pra piar. Você já sabe, galera. A partir de 11h30 da manhã, aqui na TV Ponta Verde, no Plantão Alagoas. É hora de... Botar o cancão pra piar. Eita, ficou bonito. Jovem é preso depois de destruir decoração natalina em coqueiro seco. Todo esse trabalho foi em vão, porque ele, na companhia de mais dois amigos, resolveram puxar os LEDs, assassinaram o Papai Noel, quebraram a rena. Desespero. Desespero. Motorista é sequestrado e tem carro roubado em Maceió. Ah, ela passou na minha mente que eu não ia voltar mais, né? Muito horrível. Sim. Todo tempo. Pesava no cílio. Em tudo, a família. Polícia apreende drogas durante perseguição na Chanda Jaqueira. Policiais, cidadão, por favor, pare. O cara... 110 por hora. Desapareceu. Não deu tempo dos policiais conseguirem chegar ao rapaz. Mas... Caiu. Foi deixado para trás todo esse material. Sem teto, denunciam truculência em ação policial na parte alta de Maceió. Coromia algemando, né? Algema que ela está desacatando. Eu levantei os braços, disse, não estou desacatando lá ninguém. Só que sem dúvida, eu decidi pegar o meu celular, certo? Aí eles foram gritando, vai, procura as drogas delas aí, revira. Isso, quebraram a cozinha todinha lá, reviraram tudo. Muito bem, esse é o seu Plantão Alagoas. Já estamos no ar. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Último Plantão Alagoas de 2019. Juntos, sempre. Valeu você. E olha, terminando 2019, vice-líder de audiência, geral e líder do horário. Líder do horário, hein? Bacana. Agradecemos a você que sempre esteve conosco e que vai estar também a partir de amanhã, viu, Bia? A partir de amanhã. Valeu, e amanhã é ao vivo, hein? Não tem esse negócio, não. Só que quem vai estar aqui no meu lugar é o colega Evandro Amorim, tá certo? Eu espero que todos aí já tenham, já vou logo desejando aí um feliz ano novo da todos. Você vai para onde, Débora? Você vai para aí? Eu vou também, vou logo lhe avisando. Vou, sim. Oxe, menino, eu vou para o CIO. Onde é que o seu rebeio? CIO, se me chamarem. Se me chamar, eu vou. É o quê, Guiné? Cinco compras, ela foi? Menina, por isso que está com essa cara aí. Cara de Guiné, quando caiu na cova naquele dia. Onze horas, trinta e seis minutos, é o nosso plantão Alagoas Guiné. Essa história, eu não vou contar direito. Pode ter certeza. Olha, pessoal, vocês me cobrem depois contar a história no dia em que Guiné caiu dentro da cova, lá no cemitério. Julita, essa história precisa ser contada. Olha só, pessoal, um jovem foi preso depois de destruir a decoração de fim de ano. Sabe de onde? Coqueiro Seco. Ontem, Coqueiro Seco esteve com a gente aqui no plantão na história do cara que deu um burro na cara da mulher que o olho ficou desse tamanho. E agora, com esse camarada aí, esse aqui, o destruidor de decoração natalina. Os funcionários da prefeitura descobriram quem praticou esse ato de vandalismo aí através de quê? Do vídeo monitoramento. Com essa, ele não contava, não. Daí, acionaram a polícia, onde ele terminou. Lá na central de flagrantes, encontrou quem? O doutrinador, o irmão Fábio. Fábio Araújo, na tela do plantão, essa história é sua, conta pra gente. O pessoal do 8º Batalhão conseguiu chegar até um jovem de 31 anos, o Anderson André da Silva, que é esse rapaz que demonstra total arrependimento da besteira que ele fez na cidade de Coqueiro Seco. Você sabe a dificuldade que um prefeito, que a comunidade tem pra poder iluminar a cidade, colocar aqueles anjinhos, o papai noelzinho, a reninha, tudo de LED, bonitinho pra você olhar. Olha que coisa bonita! É o espírito de Natal. Pois é, todo esse trabalho foi em vão. Porque ele, na companhia de mais dois amigos, resolveram puxar os LEDs, assassinaram o papai noel, quebraram a rena. Ele também puxou e destruiu ali na cidade de Coqueiro Seco. Resultado, uma câmera conseguiu capturar as imagens, o pessoal do 8º Batalhão recebeu essas informações e dentro do prazo de flagrante, conseguiram chegar e dar as boas-vindas para o Anderson falar, por favor, vamos fazer um passeio até a central de flagrantes. E assim foi feito, né? Inclusive veio na viatura, tudo certinho, e aqui está sendo recepcionado para entrar no quarto. É isso. É positivo. A gente estava no GPM, então a questão do pessoal da prefeitura foi até a gente, no GPM, para passar na câmara, que foi, isso foi 1h30 da manhã. Então a gente passou a fita na câmara, então adicionamos esse elemento, a gente foi até a residência dele, pela câmara, então a gente encontrou ele já, em casa já pronto, já para vir para lá, já estou aguardando vocês aqui, já estou esperando a polícia. Então ele não reagiu, a gente deu voz de prisão. Ele já sabia então o quê? Já sabia, já sabia já. Cidade pequena também favorita. Exatamente, é. Então ele não reagiu, a gente alginou ele e trouxe para cá. Estava andando na mão da justiça. E o sargento Sobrinho, qual foi o argumento que ele passou para o senhor na hora que vocês chegaram, falou, pô Anderson, você fez um negócio desse, cara, desnecessário. É um cara de 31 anos, não é nenhuma criança, sabe o que está fazendo. É, a versão deles, que estava muito bêbado, ele é usuário de droga, então eles não estavam fazendo, né? Então ele ficou nervoso, ficou dizendo que nem para casa, eles sabiam onde era, a casa dele. Então, foi cachaça, foi droga. Então, ele deu voz de prisão, ele não reagiu, ele trouxe para cá. Parabéns aqui o pessoal da Polícia Militar, o 8º Batalhão. Ele que vai ser autuado aqui, inclusive já tem um auto de prisão em flagrante, dano qualificado, é crime previsto no artigo 163, viu Anderson? Você vai responder por isso, vai ficar aqui no xadrez, né? Vai ficar no xadrez, né? Esse não vai ser liberado. Não vai ser. Então eu coloquei ele no xadrez agora para poder a justiça declarar a situação dele. Qual é a chave do xadrez, meu amigo Henrique? Qual é? Essa aqui, né? Essa aqui, é a chave do xadrez que vai abrir aqui o tempo dele, um pequeno tempo na Central de Flagrantes, né? Obviamente que ele deve ser liberado na audiência de custódia, porque dano qualificado é abaixo dos 4 anos e ele deve passar o ano novo na Central de Flagrantes. Olha que moral, Anderson. Por que você fez isso, Anderson? Você mora em Coqueiro Seco, é nascido e criado lá naquela área? Sim, senhor. Por que você fez isso, meu irmão? Discutei com o meu pai, me rebotei e terminei fazendo essa besteira aí. Com seu pai, foi descontar nos equipamentos que a prefeitura investiu, os moradores, imposto que você paga, você mesmo destruiu. Primeiramente. Quem gosta do Papai Noel, né? Não, não. Se eu tivesse bom, não tinha feito isso não, senhor. Bom, olha só o que que é cachaça, um ato mal pensado, o que que resulta. Você tá vendo? Você cria juízo que você não faça mais bobagem. É isso aí. A gente tá mostrando aqui seu caso, mas no fundo, todos nós queremos que você tivesse com a família, com o juízo nessa cabecinha de 31 anos de idade. Tem aguinha, café da manhã, tem o almoço, a quentinha, tudo na hora certa aqui na delegacia. Lauro Lima. Ô, Fábio, daí eu me pergunto, camarada, a decoração tá lá, tá mexendo com ninguém, quietinha, no cantinho dela, acendendo, apagando, acendendo, piscando, o sujeito toma as cachaças dele, vai lá e destrói. É como se ele estivesse pegando assim, o dinheiro público, aquele dinheiro pago pelo pai dele, pela mãe, pelos irmãos, por ele não, que eu acho que não deve nem gerar imposto pro município. É como se ele estivesse pegando, chutando esse dinheiro aí. A decoração que você chutou saiu do bolso do seu pai, do bolso da sua mãe, do bolso daquele que trabalha, que sua todos os dias e vai lá cumprir com suas obrigações. O cara vai tomar as biritas dele e decide que pronto, hoje eu vou quebrar a decoração natalina. Por mim, passaria o Réveillon ali, pra pensar melhor. Por mim, aí na central de flagrantes, ele iria fazer a confraternização universal dele. Aprender a se comportar feito um homem, de bem, uma pessoa honesta que cumpre com seus deveres, com suas obrigações. Isso aí é vandalismo, é coisa de quem não tem absolutamente nada o que fazer, só tem carameola na cabeça. Passava a noite de Réveillon aí na cadeia, aprender um pouquinho sobre o que é a vida. 11 horas e 42 minutos. Esse é o seu plantão Alagoas aqui na sua TV Puta Verde. Obrigado pelo carinho de sempre. E agora eu tenho uma dica super importante pra você. Vê só, 2020 merece começar com as melhores ofertas da farmácia permanente, viu? Por isso aproveite. Fraudatena Pants Ultra Leve, 18, pague 15. Outra, você leva 18, só paga 15. E sabe quanto você vai pagar? R$ 47,99. Ô, Laura, isso é... Levar 18, paga 15. Por esse precinho, R$ 47,99. Ô, Lauro, e se eu levar duas, a segunda vai sair sabe por quanto? R$ 33,49. Laura, isso é... R$ 33,49. E a fruta da Pampers, Pants, Mega Leve? Levar 4, paga 3. Levar 4, só paga 3. E sabe quanto sai a unidade? R$ 35,99. Como é, Lauro? Só sai por R$ 35,99. E a toalha Johnson? 45 unidades. R$ 8,99. Ô, Lauro, como assim? R$ 8,99, amigo. Tô te falando. Esmalte, todas as marcas. Você escolhe a sua. Só R$ 2,99. Isso mesmo. Escolheu a sua marca de esmalte, vai pagar só R$ 2,99 pela unidade. Olha que legal. Tô falando pra você. E a Farmácia Permanente deseja a você um 2020 assim, ó. Incrível e com ofertas incríveis. Farmácia Permanente. Gente, um homem foi preso lá na Xanda Jaqueira com cocaína, balança de precisão e dinheiro trocado. No momento da abordagem, ele tentou ali desfaçar. Aí saiu o nervosismo. Já fez a denúncia, Manel. Quando a polícia chegou, o cara já começa a suar frio, né? Aí treme na base. Não sabe o que dizer. A voz, o cara... Não é seu nome? Que ideia? O quê, rapaz? Fala. Vamos deixar o Evandro contar a história, Guilherme. Na tela do plantão, Evandro Amorim. Conta os detalhes pra mim. E o PP3 estava em patrulhamento quando viu um homem com a sacolinha na mão. Uma sacolinha acima de qualquer suspeita, de papelão. E aí, quando ele avistou a viatura, ele deu aquela travada. Quando ele deu aquela travada, os policiais falaram, aí tem e tinha. Olha o que estava dentro da sacolinha de papel. Dentro da sacolinha de papel, a polícia encontrou uma porção generosa de maconha, cocaína pronta para o consumo e também uma... tipo uma pedra, né? Uma cocaína mais... ainda pra ser diluída. Ah, balança de precisão, dinheiro, tudo isso em poder de um jovem de 25 anos. Esse homem aí que está entrando, ó, foi preso. Está de camiseta vermelha. Diego Gomes dos Santos, de 25 anos. Preso em flagrante pelo batalhão da Polícia Militar de Trânsito. E aí o soldado Franklin vai falar aqui pra gente. Como é que foi toda essa apreensão das drogas e a prisão do Diego, soldado? Ele estava em patrulhamento na área, né? Ele estava dando atenção especial àquela área. E durante o patrulhamento avistamos ele em atitude suspeita e vimos a abordá-lo. Inclusive na própria rua da sua residência. Acredito que ele estava chegando em casa ou saindo. E aí a gente fez a abordagem de rotina e encontrou a droga com o mesmo. E o mesmo informou também que tinha ainda uma certa quantidade de guarda-lanha de casa, assim como a própria balança também estava com ele na sua residência. Aprendemos e conduzimos o mesmo para os procedimentos cabíveis. Mais uma porção aí de cocaína, tirada de circulação, pronta para o consumo. Está meio durinho aqui. Isso aqui é o quê? O senhor já tem ideia do que seja? A substância aparentemente é cocaína. É cocaína, isso aqui não tem a menor dúvida de que é maconha, né? Enfim, dinheiro, trocado que caracteriza o tráfico e claro, a balança de precisão que indica. Tudo isso, ó, aí ele transportava aqui, nesses saquinhos, vou colocar isso aí para não voar. E ó, cocaína, cocaína, dinheiro, balança de precisão, tudo isso tirado de circulação, numa fiscalização de rotina. Positivo, uma abordagem de rotina, as guarnições de BP tanto andando no apoio certo daquela área ali da jaqueira. E nessa abordagem de rotina a gente conseguiu tirar de circulação essas drogas. Ele já é reincidente? Tem ideia? Falou alguma coisa? Negou? Até então não, até então ele é réu primário, a primeira passagem dele, hein? Não tem residência não. Mas aí vamos verificar junto ao delegado agora. Tudo isso será encaminhado aqui na central de flagrantes, realizado, registrado o boletim de ocorrência, e ele responderá possivelmente por tráfico de drogas. E nós voltamos ao estúdio com você. Olha, Evandro, isso é o que eu chamo de o olhar argunto, minucioso do policial. A experiência, falando mais alto. O cara vai na guarnição, ele não se engana não. Você acha que o cara vai ali, vai na viatura e estão só passando. Não é assim não, viu, cumpadre, velho? Os caras estão ali, mas estão ligados em tudo. Os caras viram camarada com a bocinha pendurando. Vamos fazer uma abordagem naquele rapaz ali, que qualquer um, Guinei, pode ser abordado. Na rua, em qualquer... não precisa ser suspeito, não. Polícia tem o poder de abordar qualquer cidadão na rua. Falou, cidadão, vem cá. Quando o policial disse, cidadão, vem cá, ele já travou ali. Parece que tinha fincado com o cimento e tudo. E aí ele tentava andar e a perna não ia se vindo. Ele tentava dar um passo e bambiava. O cara tem que estar vindo com o rapaz. Tem o que aí dentro? E ele não falava. Não saía um negócio. Saiu uma palavrinha da voz. Ô, menino, vem cá, vamos olhar. Aí estava tudo isso aqui lá, ó. Maconha, cocaína, balança de precisão, dinheiro em trocar. Óbvio, isso aqui vai para laboratório. Vai ser verificada realmente. Se se trata de cocaína, em princípio, a polícia gosta de tratar como sendo uma substância semelhante à cocaína. Mas a gente já sabe que no final das contas, ia julgar, viu, Manel, pela audácia da bandeira. 20% de cocaína e o resto de pó de giz com sebo de bosta de cavalo. Aquelas coisas. Então, os caras juntos, aí tu vai, bicho, mete essa porcaria para dentro. Ó, tu ainda cheira esses troços achando que tu está fazendo bem para todos. Tu só está fazendo ruim para você mesmo. Você está sendo ruim com você mesmo. Saiba você que isso aqui, que esses caras misturam com um monte de porcaria que não presta. A droga em si já não é boa. Já não presta. E misturar, né, mas com um monte de coisa que não serve para coisa nenhuma, só faz mal a você. Só te provoca mal à saúde. 11 horas mais 49 minutos é hora de uma dica importante para você. Já que estamos falando no assunto, vamos falar de saúde, hein. Vamos falar de saúde. Olha só, gente, presta bem atenção no que eu vou falar agora, hein. Uma dica imperdível. Você conhece a Clínica Guri? Fica ali no bairro da Cambona? Acontece que algumas pessoas ainda pensam que lá só atende criança. Pois fique sabendo que tem mais de 20 especialidades médicas para atender a família inteira. Fora exames e o atendimento que é de primeira. São 47 anos de existência. 47. Aí eu te falo, é muito tempo, não é não? Ou seja, esse pessoal sabe muito bem o que está fazendo. Eu fui lá e imagina já sair na hora com o meu cartão Mais Guri. E com esse cartão eu tenho condições especiais em tudo, tudo, tudo que eu fizer na clínica. Agora se interessou, na verdade, quer fazer logo o seu? Faz o seguinte, liga ou manda um zap para o número 3201-6100. 3201-6100. É fácil, rápido e de graça fazer o cartão Mais Guri. Então não perca tempo não, faça logo o seu. Clínica Guri! Vou falar agora de quê? Qual é o assunto de hoje? O assunto mais importante de hoje? Ah, alguém finalmente. Está tudo dormindo, Marcelo, esse povo. É Réveillon, compadre. O assunto hoje só se fala nisso. Réveillon. Olha, muita gente, inclusive, já está pronto para a festa da virada, viu? Lá na praia. Mas ainda não entendeu o seguinte. Há algumas restrições conforme determinação da prefeitura. Você viu ali? Menino, essa imagem me deixa maravilhoso, maravilhado. Não é, babylouco? Olha só, nossa praia, nosso mar, nossas belezas naturais. Ó, é bom ficar atento. Você vai passar o Réveillon lá na praia, né? Então fica atento, viu? Para não começar o ano já no prejuízo. Presta a Estelinha, Estelinha Nascimento, vai contar os detalhes para a gente. Então, Estelinha, na tela do plantão, é com você, conta para a gente. Quem ficar em Maceió ou for turista e estiver na parte baixa da cidade, indiscutivelmente, vai passar a virada de ano na orla da capital alagoana. Você pretende ver os fogos aqui na praia? Eu sim, pretendo sim. Justamente para isso que eu vim, né? Para olhar os jogos, me falaram que é muito bom, muito lindo. Se o Réveillon é pé na areia, de frente para esse mar lindo, aí tem que trazer a champanhe para brindar a passagem do ano nesse paraíso. Nós vamos trazer, com certeza, um salgadinho, uma champanhe, não pode deixar de ter, e algum refrigerante. No caso, minha esposa não tomou bebida nenhuma mais alcoólica, então a gente vai trazer uma champanhe. Pode ser que seja uma cerveja também, mas ainda não está definido. Mas nem tudo que está no planejamento vai poder ser trazido para a praia. Nós estamos pretendendo armar uma tenda e reunir um grupo de amigos. Nós trabalhamos em conjunto e nada mais justo do que no fim do ano, na virada do ano, também estarmos juntos. Agora eu vou te dar uma má notícia. Não pode montar tenda esse ano. Sério? E aí? Foi proibido. Está proibido para não atrapalhar na locomoção das pessoas. Se todo mundo resolver montar tenda, acaba faltando espaço, né? Verdade. É, verdade. Não sabia. Infelizmente. Mas isso não vai impedir de nós estarmos aqui na virada do ano. A Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social de Maceió vai estar na orla. Os fiscais vão verificar se os ambulantes estarão cumprindo o termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público Estadual. Não será permitido vasilhames de vidro, não será permitido espetos de madeira e também não será permitido ligações elétricas. O secretário também lembra das exigências para a população. Tendas não vai ser permitido, colocação de cordas, de tapumes, de cones, isso não é permitido. A população pode sim levar sua cadeira, levar sua mesa e brindar com a sua família lá e passar um réveillon bacana, assistir a queima de fogos que vai ser uma maravilha aqui em Maceió. Mas não pode privatizar aquele espaço que é público. Ele também fala o que pode acontecer se as exigências forem desobedecidas. Além das multas que são previstas no código, o material pode ser apreendido. E aí vai acabar o ganho deles, numa festa bonita, e vai acabar também com toda a participação do ordenamento dos ambulantes com a sociedade, com o Maceióense, com o turista. Olha aí, então essas normas servem para disciplinar um pouco a vida de quem vai estar aqui, utilizando esse espaço. São muitas pessoas. A Estela disse certo ali para a moça. Você já pensou se todos que vierem para cá, resolverem armar uma tenda aqui também, aqueles cercadinhos também estão proibidos. Qualquer modificação que você faça nesse espaço para privatizar o espaço, isso está proibido. Como também está proibida a utilização de bebida alcoólica cujo vasilhame seja garrafa, de vidro é, melhor dizendo, de vidro, né? Garrafa pode ser pet, pode ser das mais variadas formas, mas não pode a de vidro. Ou seja, principalmente os ambulantes que vão estar ali vendendo. O espetil não pode também, ninguém vai chegar nessa região, nessa área. Não é só na areia não, viu? É lá em cima também, né? É, você fez uma pergunta boa. Champanhe. Champanhe. Como é que vai fazer com o champanhe, né? Aí eu pergunto, Bolivar, vai ter como controlar isso tudo? A secretaria vai ter como controlar? Eu acho que o foco, na verdade, ali vai ser o pessoal que vende. Vai ser o pessoal que vende. Quem vai ali para... Agora sim, quem vai, tem um pouquinho de bom senso, né? Bom senso, caldo de galinha não faz mal a ninguém, absolutamente ninguém. Então, cara, vai lá, leva sua cadeirinha, beleza. Ah, porque minha mãe é mais idosa, meu pai, leva a cadeira, não tem problema. Agora, só não vai levar tenda, fazer cerquinha. Isso, se o pessoal da fiscalização pegar, vai dar ali uma multa e tirar lá o escambal todo. Agora são 11 horas, mais 57 minutos. Olha, você já comprou tudo realmente para a ceia do Réveillon? Sabe que ainda dá tempo, viu? Comprar alguns produtos. Nós vamos ao vivo lá ao mercado da produção para ver como está a movimentação por lá, o repórter Evandro Amorim. Ô, Evandro, bom dia para você. Mas está grande aí, hein? Mas está grande mesmo, hein? Opa! Bom dia, bom dia a todos. Pois é, Lauro, olha, até as três da tarde, você que ainda não teve uma ideia ou quer incrementar mais a sua ceia, pode vir aqui até o mercado da produção. Tudo funcionando em pleno vapor. Tem frango, tem peixe, tem bacalhau, tem carne, tudo que você imaginar, tem aqui no mercado da produção, todo mundo aqui, ó. Muita gente deixou para fazer compras de última hora. Tudo bom? A gente está ao vivo pelo Plantão Alagoas. Como é teu nome? Jane. Deixou para comprar carninha de última hora? Foi. Foi. E é para a ceia? É, sim. É? Vai fazer o que hoje à noite? É churrasco. Um churrasco, eu adoro. Me convida que eu vou, menina? Com certeza. Olha só, ela está aqui falando, a gente está ao vivo, é verdade, como é teu nome? É, Joana. Dona Joana, me diga uma coisa, carninha para a última hora, para o churrasco? É, para o churrasco. Feliz ano novo para a senhora, viu? Para o senhor também, para toda a sua família. Amém que assim seja um 2020 brilhante, ó. Todo mundo trabalhando e trabalhando para valer até as três da tarde. Aqui, o mercado da produção estará funcionando. Os trens, os trens funcionam somente no horário de sábado, ou seja, faz de conta que hoje é sábado, os trens vão funcionar até as quatro da tarde. É, o centro de Maceió. Hoje, dia 31, as lojas do centro de Maceió funcionam das oito da manhã até uma da tarde. Já, já, ela vai estar fechando, né? As lojas estarão fechando. Os shoppings, cada um tem um horário normal aí, né? Varia, já estão abertos, claro, desde as oito, nove da manhã. Alguns fecham às oito da noite. Mercados e feiras. Mercado da produção, normal, como eu disse, até as três da tarde. Do artesanato, até as cinco da tarde. Bebedouro tá fechado, viu? Mercado tabuleiro, até as duas da tarde. Berenido Bentes, horário normal. O popular, até as três. Mercado da produção, como eu disse, até as três. Feira da Jatiuca, horário até as, até as uma da tarde. Mercado do Jacintinho, até as cinco. E o shopping popular, também até as cinco da tarde. Todo mundo trabalhando com a mão na massa, esperando o quê de 2020, amigo? Muita saúde, amor, paz e alegria. E menos corrupção na política do nosso país. Isso é importante frisar, entendeu? Trabalhador, agora como é seu nome? João. Aê, disse tudo, seu João. E olha, movimento, movimento grande aqui no mercado da produção. Não teve ideia do que fazer, quer comprar alguma coisa. Até as três da tarde, o mercado da produção tá aqui. Aberto. Peixe, frango, carne. Tudo que você pode imaginar. E as palavras sábias, né, Lauro, do João. Ele quer um Brasil melhor, ele quer um Brasil sem corrupção, ele quer um Brasil que realmente funcione. Agora eu vou perguntar pra você, o que você tá comprando aqui? A gente tá ao vivo pelo plantão Alagoas, tudo bom? Como é teu nome? Arthur. Vai ter o quê na sua ceia? Um monte de coisa, viu? Uma lagosta, camarão. Uma ceia bem reforçada. Ela é meu amigo, amigo Arthur. Lagosta, camarão, o que mais? Um churrasco. Eita, tá todo mundo combinado pra ceia, pode ser? Pode ser, vamos. Ceia farta, graças a Deus. Isso. Feliz 2020, viu? Obrigado. Tudo de bom pra você? Um abraço, cara. Tchau. Valeu, muito bom. Viu só? Lagosta, camarão e tudo mais. Menino, mas tem coisa boa demais, ó. Pessoal aqui, ainda fazendo aí, tá escolhendo? Tá escolhendo aí, a gente tá ao vivo pelo plantão Alagoas, tudo bom? Tá escolhendo o que pra ceia aí, amigo? É? A carne vai comer ano novo. Ano novo vai ser o quê? É o quê de carne? É bife. Um bife? Um bifão de ano novo, ela não quer aparecer, eu não vou te mostrar, não. Feliz ano novo pra senhora, viu? Feliz ano novo. Feliz ano novo. Aê! Feliz ano novo! Valeu, Laura, isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta de algum ponto aqui da cidade. Mas, ó, movimentação do mercado grande, grande pra caramba. Todo mundo ainda comprando aqui no Mercado da Produção. Evandro, não esquece de pegar... Ô, filha, tchau! Não esquece de pegar o contato do rapaz aí pra ceia da gente mais tarde. Lagosta, camarão, quem vai mais pra casa do Guiné é outro, não eu. Menino, Guiné de Sol, Laura, vamos embora lá pra casa, vai ter uma sardinhazinha, uns negócios, umas coisas... É, Guiné, vamos embora. Guiné, já sabe, agora é na casa do rapaz da lagosta, isso? Vamos ajeitar, pega a tua sardinha e a gente desce pra lá, né? Vou juntar com meus quatro ovos de codorna que eu mandei já separar, espiciar de seda pra minha ceia e a gente desce todo mundo pra lá, pra casa. Mas já pensou, Julita? Lagostinha, camarão, acaba dizendo o negócio hoje... É, mas meu amigo, são 12 horas mais 12 minutos e olha só, hein? Três caçadores foram presos em flagrante lá na cidade de União dos Palmares e na Zona da Mata. Durante a Operação Curupira 6, coordenada pelo ICMBio... Agora me diga só o que é isso, Dani. ICMBio e pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. A operação, que começou no dia 25 de dezembro, já conseguiu resgatar 188 aves, incluindo espécies ameaçadas de extinção em diversas cidades do estado. Além disso, mais de 200 gaiolas, alçapões e um acampamento foram destruídos. Novas pingardas, munição e várias armadilhas foram prendidas. A operação não tem previsão para terminar. Você vai vendo aí, ó, um tanto do que foi aprendido. Pronto, aí agora vem o que deveria estar lá. O ICMBio é Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Agora todo mundo está sabendo. Pronto, tudo bem. Olha, gente, e agora vamos falar de um crime recorrente aqui no estado, hein? E aliás, em todo o Brasil, assalto a motoristas de aplicativo. Aconteceu mais um aqui, o cara estava no trabalho, inclusive. O carro foi roubado e passou horas em desespero nas mãos dos bandidos. Mas graças a Deus está vivo para contar a história. Julinha Oliveira, na tela do plantão, a história é sua, pode contar. Com o boletim de ocorrência nas mãos e ainda muito nervoso, este motorista, por aplicativo, tenta esquecer as horas de sufoco e medo que passou durante um assalto na última quinta-feira, dia 26 de dezembro. Eu peguei uma chamada do Cidade Sorriso 1 para o Vilá de Campestre. E um indivíduo entrou, logo em seguida entraram os outros três. Quando eu iniciei a corrida, fizeram eu dirigir até o Vilá de Campestre. Lá, chegando no Vilá, eles botaram a corda no meu pescoço, puxaram o que estava por trás. Outros pegaram na minha mão e já foram amarrando. Minha mão e botaram eu atrás do banco, no banco atrás. Um deles assumiu a direção e dirigiu o carro para a Cachoeira do Mirim. Chegando lá, me tiraram do banco, continuei amarrado, me jogaram na mala, fecharam a mala e daí eu só vi quando eles me soltaram na grota do Luiz Pedro 3. Além do carro, os bandidos levaram vários pertences do motorista. Foram quatro horas como refém. Ele pensou que ia morrer. Eu consegui chamar ajuda ali no Luiz Pedro. O pessoal estava jogando bola ali na arena e eu cheguei nervoso lá, todo suado. Aí o pessoal me ajudou e ligou para a minha esposa, para acionar a minha família. E em seguida ligou para a polícia, para o Copom. A polícia depois retornou umas duas ou três vezes para o celular do rapaz, para saber se realmente era verdade, se não era trote. E a gente passou a placa do carro e até agora não tivemos resposta de nada. Aí passou na minha mente que eu não ia voltar, vai, né? Muito horrível, sim. Todo o tempo. Pensava nos filhos, em tudo, a família, né? O carro roubado é este siena preto de placa OHJ 8182. O detalhe é que não tinha seguro e está totalmente financiado. Desesperado e sem emprego, ele faz um apego. Se alguém vê o carro aí, que denuncia a polícia, né? Porque a gente está precisando do carro para o trabalho. Apesar do susto e das recordações, ele está feliz por ter sua vida de volta e terminar o ano com a família. Muito grato pela minha vida. Graças a Deus estou aqui com a minha família. É bola para frente, tentar recomeçar, né? Agora, se tiver alguém que possa ajudar, dizer onde está o carro, seria melhor ainda, porque o carro... Às vezes, tem pessoas que têm carro por luxo. Eu estou com o carro para trabalho, para sustentar a família. Pois é, é verdade. Imagina, você está no seu trabalho, está ali para levar o pão de cada dia, o sustento da família. Aí, vem um bandido e leva tudo aquilo que você conseguiu a duras penas. Não é fácil, não. Ah, Laura, a vida foi preservada, graças a Deus. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Agora, a onda de insegurança que nos rodeia também não está fácil. Se, porventura, você viu esse carro aí na sua comunidade, se chegou, dá uma congelada lá, volta lá, inclusive com o número de telefone. Vamos dar uma congelada naquilo lá. Pronto, abre a tela, dá uma congelada aí para mim, por favor. Se você viu esse carro aí na sua comunidade, gente. Ah, não tinha esse carro aqui, não. Olha a placa, OHJ8182. É carro roubado, foi roubado de um trabalhador, de um pai de família, de um homem que trabalha duramente para conseguir o sustento da família, aí vem bandidos e, do nada, decidem agora levar o carro do rapaz. Ou você liga nesses números que estão aí, ou vai direto para o Disse Denúncia 181, ou vai na página segurança.l.gov.br, e aí você ajuda a polícia, tanto a recuperar o bem do rapaz, que serve como instrumento de trabalho, como também a botar esses criminosos na cadeia. Quanto mais criminosos nas ruas, menos seguro você está. Pode ter certeza disso. E se você mora aí nas proximidades de bandido, ladrão, traficante, você não se sinta seguro, não. Isso é uma falsa sensação de segurança. Uma falsa sensação de segurança. Na verdade, a qualquer momento, você poderá ser vítima desses bandidos. Qualquer momento. Então, vamos ajudar. A placa é essa que você está vendo aí, OHJ8182. Ajuda a polícia a recuperar o bem de um rapaz e botar esses bandidos na cadeia. E se você tem aí alguma dica para dar, se você tem alguma informação, uma sugestão de pauta a nosso, nosso plantão, sabe? Está aí, 99430-0889. Se quiser filmar, narrar, entrevistar seu vizinho, pode fazer, não tem problema. Deita o celular, que é para poder preencher a tela inteira, e manda para a gente, 99430-0889. Muitas matérias já foram feitas porque nós recebemos a indicação aqui através do nosso plantão Zap, viu? Muitas, muitas, muitas. E, inclusive, as autoridades costumam nos atender quando a gente mostra a situação. Não esquece, 99430-0889. 9, 9430-0889. Doze horas mais nove minutos. Hora de vender barato. Vamos que vamos, minha amiga Camila. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo beleza. Oh, maravilha. O Nassim Chauvais hoje é aberto o dia todo, viu? Olha a dica boa, hein? O centro é aberto o dia todo, meu povo, o centro. Boa, boa, é isso aí. Olha só, Laura, vamos vender barato hoje, né? Eu quero. Eu queria também mandar um aviso. Você que perdeu um tablet infantil, comprou na loja da Americana, se encontra o Nassim Chauvais. Para você retirar de lá, tem que levar seu documento, comprovar que comprou, né? Isso, Laura? Ou seja, leva a nota fiscal. Isso, a nota fiscal. É isso aí. Inclusive, a gente está com a nota fiscal. Eu quero apenas que leve a foto com a identidade lógica e o CPF, certo? Muito bem. É infantil, tá? Muito bem. Olha só, ventilador Arno. Hoje, turbo silencioso, aqui é show. Esse aqui, olha. Você vai para a casa de praia, passar o Réveillon. É isso. Esse aqui, minha amiga, serve para a família inteira. Esse aqui, R$ 299,00, Laura. Hoje, na Nassim, paga três parcelas de R$ 59,99. Muito barato. Diz de novo, Camila. R$ 179,99 hoje na Nassim. Em três vezes. Economia de energia total aqui, olha. Com um selozinho, olha. Muito bem. É show, viu? Hoje, paga R$ 179,99. Corre, que é um Arno. Três parcelas de R$ 59,99 hoje. Marcio, se enxovar, meu amigo, aberto hoje o dia inteiro lá no comércio. Que vai para a praia amanhã, toalha de banho de R$ 14,99, só na Nassim. Paga R$ 5,80 hoje. Só isso? Olha, pelezura, R$ 5,80 isso mesmo. Só R$ 5,80. R$ 5,80 hoje na Nassim em Chauvais. Show, viu? Pode escolher a sua estampa e a sua toalha. Para de estampa linda, Laura. Olha só a beleza. Maravilhosa. Zé, ainda continua. É Natal doideira, menino, na Nassim em Chauvais. Ainda rola. Coxa, casal. Tem a francesa e tem a pele de pato aí, olha. Muito bem, olha aí. Francesa e pele de pato. Hoje a Nassim paga R$ 12,90. Era R$ 29,00. Hoje paga R$ 12,99 e hoje a Nassim. Qualquer uma das duas? Qualquer uma, qualquer modelo. Eita, beleza. Olha as cores, olha. Cores maravilhosas. Olha as cores lindas, olha. Lindas, as estampas também, as mais variadas. E aqui mochila para quem for viajar. Show de bola. Olha só, pessoal, que linda. Beleza, olha. Belezura de mochila. Beleza, essa daqui é show de bola. Laura, essa daqui é de R$ 59,99. Hoje, Laura, paga sabe quanto hoje? R$ 29,99. Olha que linda. Diz de novo, Camila. R$ 29,99 na Nassim. É um descontão para vocês. Que vai viajar, né, Laura? Que vai na casa de praia. Sem dúvidas. Olha só. Show, viu? Com zíper. Chique, charmosa. Lindíssima. Aproveita. R$ 29,99 hoje. Olha aí. E aqui, essa daqui hoje vai fazer toda a diferença, viu, Guiné? Essa sim, hoje, vai fazer toda a diferença, viu, Laura? Olha só que linda. 34 litros, cabe 50 latinhas. Olha aí. E aquele litrão grande, cabe todo em pé aqui na caixa, viu? Muito bem. Dá para ficar legal, viu, Laura? No grau. 50 latinhas aqui, show, viu? De R$ 120,00, hoje paga R$ 59,99 hoje. Diz de novo? De R$ 120,00 ou R$ 59,99. Só R$ 59,99? Dá para a praia hoje, né, Laura? É o kit, aproveita. É o kit. É isso daí. Show. Nascimento já vai da manhã fechada, mas dia 2, já volta com força total, viu, Laura? Normalmente. E hoje, lembrando, aberto o dia inteiro, hein? Aberto o dia inteiro, hoje o dia inteiro. Narciso. Preço mais barato é impossível. Impossível. Ele andou para todos, viu? Valeu, Camila. Muita paz e saúde, né? Para você também, querida. Obrigada. Beijo, fica bem, boas festas. Olha, gente, imagens de câmeras de segurança registraram um assalto lá no bairro do Poço. Mãe e filha foram assaltadas e tiveram os pertences levados. O repórter Marcelo Moreno está lá no local e vai trazer detalhes para a gente agora ao vivo, Marcelo. Boa tarde, conta para mim todos os detalhes dessa história. Oi, Lauro. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Esse assalto, como você disse, foi flagrado por um circuito interno de vigilância. Estamos bem no local deste assalto, na rua Desembargador Mário Guimarães, no bairro do Poço. Reparem só nestas imagens. Percebam que no vídeo aparece um homem de camisa vermelha e bermuda preta. Ele anda aqui pela rua tranquilamente, sem levantar nenhuma suspeita. Mas em um determinado momento desse vídeo, é possível perceber que este homem, ele passa em frente a um carro, em seguida, ele volta e aborda com uma arma de fogo, duas mulheres que estão dentro desse veículo. Elas são mãe e filha. O homem obriga que as vítimas entreguem os celulares para ele, que está armado e ameaça elas, o que, é claro, elas obedecem a ordem do bandido, entregam os celulares. E um detalhe, Lauro, o bandido também pega as chaves do carro, mas ele não chega a levar o veículo. Depois que ele pega o celular, ele sai andando tranquilamente. Agora, uma outra imagem que nós queremos mostrar, que nós vamos mostrar também, é de um carro que vocês vão ver agora, desse modelo Corsa, cor cinza. Esse carro, ele trafega aqui pelas ruas do Poço e, de acordo com uma das vítimas, em contato com a nossa equipe de reportagem, ela afirmou que esse bandido, depois de ter praticado o assalto, ele foi para este Corsa e fugiu em seguida. Estas imagens que a gente está mostrando e que você está vendo, é só para situar de que esse assaltante, possivelmente, usou esse carro para chegar até o local onde estavam as vítimas. No vídeo que mostramos agora do assalto, ele surge de uma esquina. É justamente a esquina da rua F, com a rua Desembargador Mário Guimarães, no bairro do Poço. A vítima desse assalto, uma das vítimas, ela compareceu à delegacia, fez o boletim de ocorrência e, por coincidência, havia uma mulher nessa delegacia, Lauro, que informou que o assalto, a partir da descrição que a vítima desse assalto aqui no Poço passou, um homem de camisa vermelha, bermuda preta, ele tem tatuagem no braço e também é de cor branca, o homem é de cor branca. Essas características batem com o outro assalto que essa outra vítima, que estava na delegacia, também sofreu há poucos dias, só que dessa vez no bairro da Pajussara, na orla da Pajussara. Então, possivelmente, nós temos aí um assaltante que atua, o mesmo assaltante que estaria atuando na orla da cidade, ali na região da Pajussara e também aqui no bairro do Poço e, possivelmente, utilizando o veículo modelo Corsa, que a gente mostra de novo aqui nas imagens, esse modelo Corsa que aparece no vídeo. Ele usa esse veículo, possivelmente, para se aproximar das vítimas. E aí a gente reforça, mais uma vez, o papel importantíssimo da população para fazer denúncias através do número 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Se você reconhece esse homem que aparece assaltando, abordando duas mulheres que estão dentro desse carro no bairro do Poço, entre em contato com a polícia e faz a denúncia para que os policiais possam chegar até este homem e impedir que ele continue praticando esta série de assaltos aqui na parte baixa de Maceió. Lauro. Pois é, Marcelo, portanto, eis aí a situação. Camarada, vem e olha a tranquilidade, Manoel, como esse cara age. Ele não deixa que perceba que ele é um ladrão, vai na maior calma, na maior tranquilidade. E ali ele já vai estudando o ambiente, ele já vai procurando a vítima. Encontrou, como se fosse conversar com alguém conhecido, ele abaixa ali, mas só que ele está, na verdade, anunciando o assalto. Pois é, essa placa a gente já deu uma conferida agora. Do jeito que está ali, é... Isso aqui não é um H, pode ter certeza. Pode ter certeza. Veja a J aí, ou... É, para ver, porque com certeza essa placa está adulterada aqui. São duas letras e não uma. Deixa eu dar uma olhadinha melhor. Abre a tela, abre a tela. Vamos ver o que é que a gente consegue decifrar. Todas, não vai ter como, todas as... Isso aí só com muita calma, a própria polícia vai fazer ali um jogo de possibilidades, porque a placa está toda adulterada, vocês podem ver aí em casa. O 3 também está com cara ali de quem não é um 3, depois de um 9, né? Está bem adulterada essa placa, bem adulterada mesmo. Não dá um certo, não adianta, é isso aí. Portanto, pela placa vai ser muito complicado. O tipo de carro, Dani, vocês conseguiram identificar que carro que é? É um Corsa, né? Vocês identificam, é um Corsa. Agora, a placa, com certeza, essa está adulterada. Se você tem aí, na sua rua, alguém que usa um carro desse, né? Meio suspeito, já apareceu ali. Então, dá um toque, a polícia vai lá, vai investigar. Esse é o telefone do Diz Tenúncia, você já sabe disso. 181, pelo jeito do cara, o cara está de cara limpo, o cara não... Então, dá para você saber quem é? Então, liga, 181, vai na página segurança.l.gov.br. O ladrão é isso. Esse daí é ladrão. Não é outra coisa, não. Isso é um ladrão. Então, 181, diz que denúncia. Segurança.l.gov.br. Pode ter certeza, sua identidade não será revelada. A polícia vai investigar, não é simplesmente receber a denúncia, não. A polícia recebe a denúncia, investiga, em se tratando da mesma pessoa, aí vai ter que responder pelo crime. Tá certo? Então, vamos ajudar a polícia a ter esse bandido de circulação. Uma hora são 12 horas mais 19 minutos. Olha só, a polícia prendeu, ou melhor, apreendeu drogas, durante uma perseguição lá no bairro da Chanda Jaqueira. O Fábio Araújo é que vai ter os detalhes para a gente agora. Fábio, na tela do plantão, a história é sua, pode contar. Pessoal da Força Tática do 4º Batalhão, em Rondas, na Grota da Macaxeira, região da Chanda Jaqueira, área que compete o quarto. Vira uma pessoa em atitude suspeita. Os policiais, cidadão, por favor, pare. O cara, 110 por hora, desapareceu. Não deu tempo dos policiais conseguirem chegar ao rapaz. Mas, caiu, foi deixado para trás todo esse material. Aí você pergunta, ué, capim, chá de boldo, erva-cidreira? Não, meu irmão, baseado. Baseado esse que não vai ser comercializado naquela região. Ponto positivo para a Polícia Militar, Força Tática do 4º Batalhão. Eu queria do Cabo da Silva. Ele, que quando é acionado por uma missão, não arrega, vai em cima, tanto ele como os componentes da sua equipe. Mas, dessa vez, o garotão parece que foi buscar a nota fiscal e não retornou. Os senhores não podiam esperar, foram atrás ainda. E esse material termina aqui na delegacia, onde vai ser incinerado daqui a alguns dias. Tudo indica que vai ser no começo de 2020 agora, uma grande incineração de drogas, que vai ser um resultado das toneladas de entorpecentes tiradas de circulação, nesse ano de 2019, que foi um ano expressivo na apreensão de drogas aqui na capital e no estado de Alagoas, né, Laci? Positivo, né? O trabalho policial não para, baseado nas denúncias. A Força Tática, na data de hoje, fez uma incursão na Grota Macaxeira, né? Está havendo um grande problema lá, um confronto de facções rivais. E, ao visitar um cidadão de atitude suspeita, em direção a ele para abordá-lo, ele simplesmente empreendeu fuga e soltou todo esse material. Fizemos ali o acompanhamento, mas, infelizmente, não deu para capturá-lo. Haverá outra oportunidade, até para ele também trazer a nota fiscal desse material aqui, né, esse material que era dele, e vir aqui perguntar ao delegado se vai poder ou não liberar o material dele, né, para ele trabalhar. Infelizmente, não deu para capturar, mas haverá outras oportunidades. E se for uma coincidência da mesma equipe estar na central de flagrantes, aí vai facilitar, porque os policiais vão relembrar a história e vão entregar, lógico, toda essa maconha para você, garotão. Essa droga que você iria vender para tentar ter um réveillon de luxo lá na praia, não vai ter não, velho. Vai passar na periferia, meu irmão. A casa caiu para você. Muito que provável que moradores possam contribuir ligando para a polícia, passando informações, assim como foi a informação que vocês receberam de que, em um determinado ponto, alguém estava fazendo esse trafo de drogas. Deu para levantar o nome, apelido, já chegou alguma coisa, está sendo levantado? Está sendo levantado, por enquanto a gente não vai mencionar, para que não atrapalhe as investigações, né. Mas, de antemão, o comandante do batalhão já nos orientou a ficar naquela região, até para coibir a questão do tráfico e os números de homicídio que foram naquela região. Cabo da Silva, se a gente não se encontrar mais nesse ano de 2019, foi um grande prazer trabalhar com você e com todos que fazem FT, a força tática e a força tarefa. O Cabo da Silva sempre atuante, ele que vem de uma remessa de que não tem molezinha, vagabundo na cadeia se aprontar. Se for um cidadão de bem, vem, lógico, é respeitado, claro, o trabalho não só dele, como de todos. Meu amigo aqui também, a gente aproveita, mostra aqui, Manuel, ele não gosta de aparecer muito, não, mas ele já falou, não, mas vamos pegar, pelo menos mostrar a mão dele aqui, ó, selva aqui total, pessoal da força tática do 4º Batalhão, que não brinca em serviço, e garotão maconheiro. Era novinho ele, um rapaz jovem? Novinho, novinho, aparentava ter uns 19 anos de idade. Magrinho? Magro, estatura mediana. Moreno? Moreno. Uma hora casacada. Cai, cai, já estamos no encalço dele, daqui a pouco a gente vai chegar na residência dele, para trazê-lo aqui, para ele, né, se explicar onde foi que ele comprou, né, apresentar nota fiscal, receber toda a mercadoria de volta. E se ganhar uma hospedagem gratuita, pelo menos um final de semana garantido, aqui na central de flagrante, junto com o pessoal aqui, ó, que tá... Esses estão arrependidos do que fizeram, né? Lá, ó. E haja arrependimento, Fábio, que eu acho que o cara tava até rezando ali. Cara, se eu sair dessa, eu prometo, mas eu faço essa besteira, não sei lá. Daqui dava pra escutar, Manel. Acaba lá encostado na parede. O cara faz as besteiras, depois vai se ajoelhar pra pedir perdão. Não vou te contar. Olha o tantão de... E eu tenho certeza, já, já, o proprietário, ou o que tava carregando, talvez não seja o dono da droga, né, o fiel dono da droga, só o revendedor. Já, já, ainda bem que isso aqui já não vai mais pra sua mina de bens. Isso aqui já sai de circulação, vai pro incinerador, esses aí não vão chegar aos seus filhos, aos nossos filhos, graças a Deus. São 12 horas mais 25 minutos. Tenho mais uma dica pra você. Presta bem atenção. Tá precisando cuidar da visão? Tá querendo ir numa consulta oftalmológica, de qualidade, mas não tem plano de saúde? Ah, então presta atenção, porque esse recado é pra você, viu? Tô falando do Mais Pop. Um programa que atende o Hospital de Órgios de Santa Luzia e realiza consultas, exames e cirurgias, viu? Isso é muito importante, com valores acessíveis e um atendimento de qualidade. Olha só, a maioria dos problemas oculares mas não apresenta sintomas. Ô, Laura, eu posso esperar? Não, não pode. Esperar não é uma opção. Vou logo te avisando. Deixe a sua saúde ocular em dia. Não perca tempo, não. Consultas oftalmológicas de qualidade, com preços acessíveis, só mesmo com o Mais Pop. Pode ligar a 3142 0581. Marque a sua consulta e seja atendido no Hospital de Órgios Santa Luzia. Consultas, exames e cirurgias, só mesmo pelo Mais Pop. São 12 horas mais 26 minutos, falar de Réveillon. É o assunto de hoje, é o Réveillon. Está todo mundo se preparando. Olha, e apesar de muita gente ainda preferir passar o Réveillon lá na ola, outros bairros da capital terão shows nessa virada de ano. Estelinha Nascimento, na tela do plantão, conta pra gente. As balsas que trazem 18 tipos de fogos de artifício que vão colorir o céu da orla da Jatiuca até a Pajussara já estão posicionadas. Elas vão garantir 12 minutos de show pirotécnico musical na parte baixa da capital. É aquela comemoração tradicional, esperada por todo mundo, principalmente por aqueles que nos visitam. A cidade está lotada. Já temos a hotelaria a 100% de ocupação. Então, momento importantíssimo da cidade que é comemorado nesse grande estilo, numa orla tão bonita. A Avenida da Orla será interditada a partir das 4 da tarde. E o trânsito só será liberado pela SMTT no dia 1º, a partir das 4 da manhã. Este ano, além da orla, também tem Réveillon em outros cinco bairros de Maceió. Uma parceria entre a Prefeitura, que deu toda a infraestrutura e as comunidades que vão contratar os shows. Este ano, tem show na Praça Central do Graciliano Ramos, na Praça Padre Cícero no Benedito Bentes, no Mirante do Jacintinho e no Alto de Ipioca. No Vergel do Lago, a orla da Lagoa Mundau será iluminada por fogos depois da meia-noite. Funcionários da SLUM limparam a beira da lagoa, para que o cenário da festa fique ainda mais bonito. Os shows começam às 10 da noite e vão até às 2 da manhã, conforme termo de ajustamento de conduta, assinado com o Ministério Público Estadual. A gente vai receber aqui um grupo que já é da comunidade, daqui da comunidade Mundau, que é o Batuque Mundau. A gente vai receber a banda Cheiro de Calcinha, o DJ Valdo Reggae, que é daqui do Cosmos, daqui onde a gente está mesmo, e a banda Rogério Dias e a trincheira com o som de coco, maracatu, forró, reggae e tudo que é cultura da beira da lagoa. Bacana, gente. Réveillon, virada de ano, não é só praia, não. A galera aí nos seus bairros faz de forma maravilhosa. Eu conheço vários réveillões aí, fora desse circuito aí, praiano, que é muito bacana, mas muito bacana mesmo. Ó, deixa eu falar pra você, ô Manel, simpatia. O que é que você... Guiné. Fazendo simpatia pra ver se você arruma uma mulher em 2020, né? Porque ele tem pouca. As 10 que ele tem ainda não são suficientes. Não se espante, não. As 10 que ele tem, você arruma mais aí. Ó, eu então vou lá pro mercado, você é safado. Vou voltar lá pro mercado da produção, repórter Evandro Amonita. Ô, o que que é isso, pai Evandro? O que que é isso aí, rapaz? Epa! Pai não, filho de Deus, filho de Deus, olha só. Mirra, incenso, ervas aromáticas, ervas em sintonia com a natureza. Erva em sintonia com a natureza, né? Aqui tem mirra, tem um monte de outra coisa. Pacholi é cheiroso. É pra realmente deixar o ambiente em harmonia, trazer fartura. É isso mesmo, Cláudio. Cláudio tá aqui, ó. Mais de 15 anos de experiência aqui com ervas aromáticas, aromáticas, com tudo que você pode imaginar, de boas energias da natureza. A gente tá sempre falando da natureza porque é a ligação com as plantas, não é isso, Cláudio? Ah, com certeza, né? Eu acho que a gente sobrevive através da natureza. E o conhecimento que a gente absorve dela, a gente tem que passar pra aqueles que realmente precisa, né? Hoje nós temos aqui, que é final de dia, né? Vai começar o final do ano. Nós temos a simpatia pra o amor, entendeu? E também temos a simpatia pra tomar aquele banho de fumador, pra que possamos começar o ano com o pé direito. Opa! Simpatia do amor, manda ver, olha só. Pessoal lá do estúdio, ou melhor, lá da produção, tem lá o Herbert, que não é o Richards, tem o Sivan também, tá todo mundo assim, ô, Evandro, fala aí qual que é a simpatia pra atrair o amor em 2020. Meninos, vocês vão casar em 2020. Cláudio tava dizendo aqui que vocês vão casar com essa simpatia. Presta só atenção, qual é a simpatia pra atrair o amor, Cláudio? Pra atrair o amor, você tem que primeiro pegar uma vela branca, unir de mel, botar o nome da pessoa amada e o seu, unir de mel, firma ela, pensa positivo e toma um banho de cheiro, que é pra que possa começar o ano com o pé direito, com o amor já preparado pra 2020 começar tudo bem. Uma vela branca? Uma vela branca. E mel? Pega uma vela branca, bota o nome da pessoa que ele realmente está desejando, o nome dele junto, cruzado, une de mel, entendeu? Firma ela, o que é firmar? Toca fogo nela, né? Firmou, entrega lá, é só esperar que a pessoa amada vai vir. Agora, se a pessoa quer um amor, mas não sabe quem é o amor, porque não apareceu ainda na vida, como é que faz pra atrair o amor? É só firmar o nome dele na vela. Mas não tem o nome ainda? Não? Não tem o nome ainda. O menino lá não tem o nome ainda, eles querem arrumar o amor. Geralmente tem a pessoa interessada naquela pessoa e a pessoa não dá bola pra ele. Então o que é que ele tem que fazer? Botar o nome dela junto com o nome dele na vela, com o mel, firmar e esperar, com certeza vai procurar ele. Colocar o nome na vela, firmar e colocar um pouquinho de mel, o mel adoça, aquele ingrediente fabricado aí pela abelha, ou seja, tem toda uma alquimia. Alquimia, estamos falando de química. Isso. Pra falar em química, né? Nada mais justo é que a gente falar pela natureza, né? Temos aqui o banho de sete ervas agora pra o final de ano, que já é tradição aqui, não só pra nós, como pra pessoa que tem o conhecimento de que é a natureza. Então nós temos aqui o banho de sete ervas. Sete ervas, a primeira erva aqui no seu vídeo. Manjericão. Manjericão. Arruda, pachuli, mirra, manjerona, malva rosa e alecrim. Pronto, esse alecrim e essa ruda aqui já tá separado, viu? Você sabe que eu tô falando com você, né? Ó, a ruda e o manjericão estão separados aqui, tá? Agora as sete ervas eu vou levar tudo. Eu vou levar tudo pra mim mesmo, assumir. Pronto. Pronto, esse banho que você vai tomar vai ser um banho de proteção. Pra que você tome esse banho e comece o ano com o pé direito e sim, que as coisas vão fluir, vai dar tudo certo. Pronto, aí falaram no meu ouvido aqui. É isso mesmo, pronto, tá aqui, ó. Coloca assim, é assim que usa? Não, assim também é de mesmo, mas pode colocar, depende aí. Fica ao gosto de cada cliente, né? Tu usa comigo? Tem apoio, tamo junto, né? Pra que os quatro grupos seja bem-vindo, meu irmão. É isso aí, pois é. E a Romã? Romã, todo mundo fala, vem de família. Desde pequenininho, assim, chupa a Romã, pega o carocinho da Romã, coloca na carteira, sempre tem. A Romã é tradição, já também reconhecido por pessoas que já conhecem ela. A Romã, tem gente que pega a Romã, abre ela, pega sete sementes ou três sementes, chupa o caldo dela e a sementinha ele guarda, põe num papelzinho, embrulha, põe na carteira e passa o ano com ele na carteira, que vai ser um ano de prosperidade. Um ano de prosperidade, olha, falando em prosperidade, lá na Roma Antiga, sabe isto aqui, ó, é louro. Lá na Roma Antiga, eles pegavam e faziam aquelas coroas, coroa de louro, por isso todo mundo assim, levou todo louro, porque foi premiado, então. O louro, ele tá diretamente ligado à fartura, ao dinheiro, não é, Cláudio? O Cláudio tá falando com a gente aqui, tá ali também atendendo os clientes, e eu contando a história da Roma aqui, dizendo que lá em Roma tinha uma coroa de louros, aí o louro acabou virando símbolo também de dinheiro e fartura. Ah, com certeza, muita gente pega assim as folhas de louro, também coloca junto com a semente da Romã, louro e Romã, põe na carteira e põe assim numa bolsa aí, porque é pra começar o ano com o pé direito e sim, ter tudo de bom durante o ano de 2020. Louro com Romã, qualquer outra semente já não vai caber, viu gente? Minha carteira tá aqui, tá estufada. Cadê minha carteira? Vai mais? É dinheiro ou eu prego pra pagar? Rapaz, é dinheiro. Tem pauta, tem um monte de coisa aqui, mas é dinheiro. Tá cheio de dinheiro já? Tem, graças a Deus, parabéns. E aquela nota de moeda estrangeira também funciona? Ah, com certeza. Foi dinheiro, foi moeda que vale pra me rir, aqui tudo é válido. Tem que passar o ano novo assim com um metal brilhoso, com ouro, com a melhor roupa? Esse é o pensamento de todo, né? Começar o ano todo de branco, né? Com um pensamento positivo, a gente não pode pensar negativo, tem que pensar positivo, que é pra as coisas fluir e dê certo. E pra eu ter assim um ano bem agitado, amoroso, como é que eu faço? Tem algum truque? Tem, né? Continuar perseverando, mostrar o cara que você é e não desistir, porque o brasileiro ele nunca desiste. Ele tá sempre persistindo e a vitória é maior, com certeza. Pois então, aqui, louro, defumador, muitas romances, e aí você pode fazer, viu, Sivan? Viu, Herbert Richards? Você pode aí fazer afirmação com a vela, né? É, o nome da pessoa, pro amor isso. Colocar um pouquinho de mel, deixar a vela queimar e ó, mentalizar a pessoa que o Cláudio disse que funciona. É batata, é garantido. Ah, com certeza. As pessoas que fazem isso nunca se arrependeram. O que faz com pensamento positivo é a pessoa que realmente quer, vai chegar. Obrigado, Cláudio. Feliz 2020 pra você, tudo de bom, viu? Foi um prazer, viu? Sejam sempre bem-vindos. E aqui a gente tá pra mostrar aquilo que a gente tem pra o cliente e aquilo que ele precisa. É isso aí. Eu vou finalizando aqui, pegando minhas sete ervas, pegando a minha romã. Não que eu seja supersticioso, mas... Oi! O alecrim, o alecrim, gente. Alecrim é alegria, alecrim é felicidade, viu? Quando ele balança que tem aquele cheirão lá. É cheiro de abundância, de alegria, ó. Minha romãzinha aqui, minhas três folhinhas de louro. Na dúvida, né, Lauro? Vamos levar tudo, certo? Voltamos ao estúdio com você. E se a gente não voltar, bom 2020. Um 2020 repleto de alegrias e grandes realizações pra todos nós. Abraço, amigo. Abraço pra você aí, amigo telespectador. Valeu, Evandro. Cuidado com essas ervas aí. Cuida bem, já tá sendo disputada no tapa aqui na televisão. Manel e Guiné já tá os dois ali se pegando ali pra saber quem vai ficar com essas ervas. Mas... Ó o Guiné. Olá! Trava esse negócio aí. Vem aqui, Guiné. Baby Luke, o que é, sua safada? O que é? Oi! Minha vela já tem Lauro Lima Cancão, viu? Mas tá lambuzada de mel, tem que lambuzar de mel. Certamente. E firmar. E é, pois? Agora eu tava me perguntando aqui, o que é firmar? É... É... Ô, Dani, firmar é queimar o negócio, é? Olha, então tá feita a simpatia. Guiné, você pega a vela, lambuza de mel e queima o negócio. E aí dá tudo certo. Baby Luke, você vai fazer essa simpatia? Dá vela, mulher. Certamente. Homem faça a da rumazinha, caba-chupa e depois guarda. Mas eu gosto mais a da vela. Ó, Baby Luke, nossa, o Miguel Guiné disse que vai fazer mais uma simpatia aqui, pra ver se consegue alguma coisa. Vou te contar, viu, Manel? É, cara, né? Simpatia pra conseguir a pessoa amada. Olhou pra ela. Visualizou. Encostou. Valhar. E xavecou. Conversa. Mostra quem você é, o que você quer. Não é não? Vai lá. Eu sou das antigas, menino. Sou das antigas. Obrigado, obrigado, obrigado. Aí vai se bora. Não é não? São 12 horas e 38 minutos e agora é trânsito, hein, Manel? Vamos falar do trânsito. A SMTT vai interditar 13 trechos da Ola Marítima pra realização da festa do Reveillon, hein? Watson Correia, se bora na tela do plantão com os detalhes. Pois é, viu, é bom ficar atento às recomendações da SMTT para evitar transtornos aqui na Orla Marítima da capital. Porque logo mais vai ter a queima de fogos, muita gente vem pra essa área e a SMTT vai estar nessa região. São 13 pontos de interdição e pra falar melhor sobre esse assunto, eu converso com o supervisor da SMTT, Tiago Simplício. Simplício, como é que vai funcionar, então, essa interdição? É, correto. A SMTT já está trabalhando na Orla de Maceió desde as 3 horas da manhã, certo? Reservando algumas vagas para que os veículos não façam o trânsito dentro dos bloqueios a partir do horário, que é 16 horas. Certo. Qual é a recomendação? As pessoas utilizarem transporte alternativo, ônibus, pra evitar a superlotação de veículos nessa área? A principal recomendação é realmente chegar cedo no local. Quem vier com o veículo não vai conseguir acessar a Orla, vai ter que realmente deixar o veículo distante. Então a dica é realmente utilizar o transporte coletivo, as linhas foram reforçadas nesse dia 31. A gente está com a equipe trabalhando o dia inteiro, então toda a parte que for proibida, pode proibir o estacionamento na Orla de Maceió, esse veículo vai ser removido porque a gente preza muito pela segurança da população. Muito obrigado, Tiago, por sua participação e só lembrando que hoje a SMTT estará com 70 agentes de trânsito nessa região, justamente para organizar a situação por aqui, viu? Eu volto ao estúdio. Muito bem, Watson. Então, ó, é preciso realmente se planejar, Mané, Guilherme. Teve um ano desses aí que eu inventei de ir pra Orla, sei lá. Vamos passar o... Não planejei direito o negócio. O resultado, virada de ano, foi aonde? Num trânsito dos infernos, dentro do carro. Menino, era todo mundo feliz ano novo, feliz ano novo. E o cara aqui, isso é uma bexiga, homem. Já também, né? Eu já passei dentro de táxi, já passei... Teve um... Aí teve outro ano em que eu não ia dar tempo pra nada. Porque eu parei aqui no Miranda de São Gonçalo, e eu, meu irmão, que Deus o guarde. Mais uma... Depois a gente desceu pra casa. É assim, então tem que se... Se você não se planejar, acaba, velho. Vai dar errado. São 13 pontos de mudança ali. Sai mais cedo, bem mais cedo. Vai de aplicativo, vai de coletivo, enfim. Mas evita sair tarde e no seu carro. Porque, diga a você, vai dar problema, acaba, velho. Vai dar problema. 12 horas 41 minutos. E olha só, moradores sem teto denunciam que foram ameaçados por policiais militares em uma área de ocupação na parte alta da cidade. O repórter Marcelo Moreno é que vai contar essa história pra gente. Ô, Marcelo, conta com uns detalhes. Que história é essa? Este grupo de moradores sem teto denuncia que policiais militares ameaçaram integrantes da ocupação Dandara, no Benedito Bentes. O terreno onde os moradores estão instalados é cedido pelo Estado. Segundo a denúncia, a presença da PM na ocupação em nada teve a ver com reintegração de posse ou operação policial na região. São seguidores de um governo que não representa coisa boa para o Brasil nesses últimos anos. A gente está vivendo muito retrocesso e retirada de direito. É um ataque, né? A democracia é um ataque à luta dos trabalhadores da cidade, que estão ali lutando pelo teto, por saúde, por educação, por tudo que lhe falta dentro da Constituição e que não é cumprido. E o movimento repudia toda essa ação. E é uma ação que foi feita para marginalizar a luta dos movimentos sociais. Os moradores afirmam que os policiais queimaram livros, bandeiras e demais objetos pessoais do grupo. Estas imagens mostram como ficou a ocupação após a passagem da PM. Tudo de Pernambuá virado aqui, eles rebantaram a mesa, fizeram toda essa bagunça aqui dentro da cozinha coletiva aqui, destruíram tudo que tinha aqui. Marlene conta que foi algemada sob a acusação de ser traficante por um dos policiais. Entre oito e oito e meia da manhã, eu estava chegando na ocupação, não percebi que estavam vindo duas viaturas logo atrás de mim. Ao encostar a bicicleta, que é o meu transporte, já escutei os gritos do comando, né? Não teve identificação deles. Aí já foram quebrando a primeira bandeira, gritando que Lula morreu, que ela era Bolsonaro, com palavras obscenas que eu acho que não seja adequada no momento, certo? Então daí já foram derrubando a primeira bandeira, partiram para a segunda, que era justamente onde eu estava, na frente da cozinha comunitária. Daí eu fui tirar uma foto, eles quebrando a bandeira, até citei que não era a bandeira do PT, era a bandeira do movimento que é esse escudo aqui, certo? Ele não quis saber, muito alterado, né? O policial e a policial também. Muito alterados, quebraram, aí partiram para cima de mim. Dizem por que você está tirando fotos? Mas como eu estou responsável pela ocupação no momento, né? Eu tenho que provar alguma coisa. Então eles partiram para cima de mim, já é para pegar o meu celular. Eles dizem que eles não tinham o direito de pegar. Vocês não podem pegar o meu celular porque é um direito meu, vocês não têm mandato para isso. Nisso eu entrei na cozinha, eles invadiram a cozinha, já foram me algemando, né? A algema que ela está desacatando. Eu levantei os braços e disse, não estou desacatando lá ninguém. Só que você não tem o direito de pegar o meu celular, certo? Aí eles foram gritando, vai, procura as drogas delas aí, revira. Isso, quebraram a cozinha todinha lá, reviraram tudo. Então em seguida já me algemaram, me colocaram na viatura. E ainda citaram que eu era chefe do tráfico, entendeu? E queriam as drogas ali dentro, que eu desse conta das drogas. Nós vamos, você vai ter que dar conta das drogas, bora, bora aí. Foi isso aí, quando chegaram no meu celular, levaram o meu chip, 200 reais que estava de arrecadação da cozinha comunitária, que é doações, né, que nós recebemos para o movimento. E em seguida me trouxeram, subiram a comunidade, eu dentro da viatura, e eles lá entrando, adentrando as casas das pessoas, procurando não sei o que lá para cima e me liberaram em seguida. Sobre o caso, uma reunião a portas fechadas aconteceu no comando geral da PM, com representantes da corporação, do Movimento do Sem Teto e da Secretaria Estadual da Mulher e Direitos Humanos. A gente espera que justiça seja feita, né? O governo do estado já se colocou e tem se colocado através da sua secretaria. Enfim, a gente sabe que o governo repudia essa forma, né? A gente entende também que a corporação também repudia isso, tanto que o comandante do 5º Batalhão teve na ocupação, pediu desculpa em nome de toda a corporação, devolveu os R$ 200,00 da companheira, consertou o pneu da blisqueta, falta apenas cinco bandeiras que a gente precisa ver quem é que vai pagar esse gasto nosso. E por meio de nota, a assessoria de comunicação da Polícia Militar informou que o comando geral da corporação, após receber as informações repassadas pelo comandante do 5º Batalhão, determinou a abertura de um procedimento administrativo junto à corrigidoria geral para que a conduta dos policiais nessa ocorrência seja devidamente apurada. A Polícia Militar reiterou que sempre atua pautada na legalidade e demais princípios constitucionais. A corporação reforçou ainda que qualquer possível desvio, o excesso de conduta dos seus agentes, deve ser denunciada à corrigidoria para que haja a apuração destes fatos. E um trecho da avenida Assis-Chateaubriand, entre os bairros do Trapiche e Centro, está às escuras e os moradores estão preocupados com a incidência de assaltos na região. Fábio Araújo, se bora, na tela do plantão, a informação é com você. Olha, talvez os técnicos da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública não saibam que aqui na avenida Assis-Chateaubriand, na região do Sobral, está às escuras, devido talvez ao turno diário ou as pessoas não fizeram nenhum tipo de denúncia, mas o que a gente pode notar é essa escuridão absoluta. Quem vem do Trapiche, ali no final dessa avenida, existe o terminal de ônibus do Trapiche da Barra. Vindo para essa região, ainda tem um pouquinho de luz, mas aqui, meu amigo, escuridão absoluta. Aqui é um local onde algumas pessoas frequentam para fazer a prática de esporte, uma caminhada, vira praia, mas a escuridão é tamanha que ninguém tem coragem de passar por aqui depois das 18 horas. Outro ponto negativo é que o turista que vem pelo litoral sul, chegando na capital, vai se deparar com esse breu, com essa escuridão que vem lá da entrada da Braskem até esse trecho. Aproximadamente aqui, cerca de 40 postes totalmente apagados, conforme vocês observam. Luminárias às escuras, tanto para quem segue para o Pontal da Barra, como quem vem no sentido do centro da cidade. Portanto, esse registro serve para que os técnicos possam comparecer e resolver este problema. voltou a iluminação na semana passada. Alguns dias, cerca de dois, três dias, apaga tudo de novo. Depois volta e apaga. Dessa vez, estamos no centro da cidade, na saída aqui da Praça dos Palmares, lojas americanas, para você ter como uma referência. Se vocês observarem, no sentido Jaraguá, está tudo iluminado, tudo normal. Mas, desse trecho, aproximadamente, mais aqui uns 600 metros, tudo às escuras. Estamos também na Avenida Assis-Chateaubriand, aqui na Praia da Avenida. Escuridão absoluta. E fica aqui o registro, mais uma vez, para o pessoal da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública, tomar as providências cabíveis. O que será que aconteceu, o que está acontecendo nesse trecho? Será que são furtos de fios de cobre, o que já causou milhões de reais em prejuízos para a Prefeitura? Ou será algum problema técnico? Ou será que as lâmpadas não foram acionadas por algum dispositivo, por algum problema que aconteceu? Bom, algo tem que ser feito, porque aqui é uma região central, pessoas que passam por aqui podem ser assaltadas. Se durante o dia o risco de assaltos e crimes é iminente, imagina a noite em um breu absoluto, como vocês estão vendo. Olha que situação. Tá aí, Laura. A gente fica aguardando aí uma resposta da equipe da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública a respeito desses... apagões não, né? Dessa escuridão que vai aqui do centro da cidade até próximo ali à antiga central de polícia, próximo à Procuradoria do Estado. Lauro Lima. Ô, Fábio, a tua resposta aí, ó. A Superintendência Municipal de Iluminação Pública Acima informa que vai realizar uma vistoria dos serviços necessários no local. No entanto, a Acima reforça a necessidade de que casos como esse sejam informados através do Disque Luz 0800 031 9055. Duvido que não tenha chegado, no mínimo, no mínimo, 20 ligações lá na cima, para informar sobre isso aí. O que é que você acha, Manel? Olha o tanto da escuridão. Você acha que ninguém ligou? Dona Cima, Dona Cima. 12 horas e 50 minutos. Vou dar uma paradinha rápida para o intervalo. Volto já, já. Eu continuo com você no nosso cantinho da live, na página do Facebook, tv.verde SBT. Aproveite, hein? E divide a página com seus amigos. Até já aqui na TV.